É com Adriano Dolfi, que está nesse momento no CT Joaquim Grava, acompanhando a apresentação do volante Williams. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Anitta. É o Williams, que é mais um reforço que chega do futebol mineiro. Já chegou o Giovanni Augusto, o André, jogadores do Atlético Mineiro. E agora chega o Williams, vindo do Cruzeiro. O jogador foi um nome pedido pelo técnico Tite. Vamos acompanhar aqui o que fala o Williams. Jogadores diferenciados, acho que já disputei quatro clássicos com eles no ano. Então, a gente sabe que jogadores diferenciados, se com a bola no pé, eles têm a facilidade de colocar o companheiro na cara do gol. Então, hoje estão aqui com nós, todos nós aqui reunidos. Então, espero que, como eu e eles, possa ajudar a equipe do Corinthians. Estou guardando aqui o microfone chegando. Vamos lá fazer a pergunta para o Williams. Williams, no segundo semestre, você teve uma temporada que chamou muito a atenção sobre o comando do Mano Menezes. Ele te colocando ali pelo lado direito, inclusive fazendo jogadas de ataque. Queria que você falasse sobre essa evolução com o Mano Menezes e agora o que você pode acrescentar, o que pode melhorar com o Tite. Eu acho que foi uma etapa muito boa no Cruzeiro, que eu vim também, quando eu estava voando, ele vinha cinco jogos no banco. Mas aí entrou, botou numa posição diferente, que eu sempre joguei, mas fazia um tempo que eu não jogava. Mas espero que aqui, treinadores e treinadores, né? Tem um treinador e agora tem outro. E esse, o Tite é um grande treinador, espero aprender muito com ele. Williams, você tem 29 anos, está aí. Anitta, esse é o Williams, apresentação oficial do jogador, que chega por empréstimo até o final da temporada. Foi envolvido em uma troca com o Marcial, jogador das categorias de base aqui do Corinthians. A gente volta já já para falar as informações do treino e o que o Tite deve utilizar na partida contra o Aldax nessa próxima quinta-feira. Voltamos a falar ao vivo com o repórter Adriano Dolfi, que continua no CT Joaquim Grava, acompanhando a preparação do Corinthians para enfrentar o Aldax, quinta-feira em Osasco. Boa noite de novo, Adriano. Boa noite, Anitta. E uma notícia fresquinha que acabou de surgir aqui no clube. O Corinthians está praticamente fechado com o zagueiro Fabián Balbuena, do Libertado Paraguai, atleta de 24 anos. O diretor adjunto de futebol, Eduardo Ferreira, falou sobre essa contratação. Vamos ouvir o que disse o Eduardo. Em termos do Cristiano Mendonça, não tem nada. Como vocês sabem, tem vagas abertas ainda, não está tudo definido. Mas, esperando para você que nesse momento não tem nada ainda. Agora, do Balbuena, surgiu dentro da comissão técnica esse nome, um pouco antes de a gente viajar por Orlando. Alguns membros já conheciam o jogador, e tinha mais dois nomes sendo cogitados. E ficou um estudo em cima dele, dele e mais dos outros dois atletas. E no fim da semana passada, foi onde decidiu de focar nele, e acabou dando certo com valores para o clube. A gente espera que amanhã chegue esse acordo para poder estar assinando. Pelo Balbuena, o Corinthians vai pagar cerca de um milhão e meio de dólares em reais, cinco milhões e novecentos mil reais. O jogador é aguardado na próxima semana, aqui em São Paulo, para realizar os exames médicos. O Corinthians, que contratou dez jogadores e acabou perdendo nove desses nove, seis eram titulares do clube. E com isso, o Eduardo Ferreira disse que as contratações estão encerradas, pelo menos nesse momento. Dentro de campo, continuou a preparação para o jogo desta quinta-feira em Osasco. Contra o Aldax e Tite deve repetir a mesma equipe que venceu o 15 de Piracicaba na estreia. Com o Cássio no gol, Fagner, Felipe, Iago e Wendel. No meio campo, o Bruno Henrique, o Elias, o Danilo e o Rodriguinho. No ataque, o Romero e o Luca. Essas são as informações de momento aqui do Corinthians. Anitta, lembrando que é o meu último dia, já estou saindo de férias, retorno no dia sete de março. Então, um abraço para você, para o Chico Lang, para o Celso e, claro, a todos os telespectadores do Gazeta Esportiva. Que maravilha! Vai voltar perto do meu aniversário. Boa viagem, aproveite muito, faça muitos passeios aí. Boas férias. Bom, sobre os reforços, na verdade, o Tite estava contando com mais um jogador, porque dos titulares ele perdeu o Gil, Ralf, Renato Augusto, Jadson, Vagnelov e Malcom. Então, os jogadores chegaram em condições... É, mas é reserva. Os jogadores chegaram para ser titulares, que podem ser titulares, Williams, Guilherme, Giovanni Augusto, talvez esse Balbueno agora... Quer dizer, o Corinthians ainda está aquém. Os jogadores chegaram no Brangantino, podem até se tornar grandes jogadores, mas não dá para se apostar, né, Chico? É verdade. E uma informação para vocês também, que eu já escrevi no meu Twitter e vou dizer agora para vocês oficialmente. Oficialmente, não oficialmente, está quase certo, o novo patrocinador da camisa do Corinthians é o Banco Santander. O Banco Santander vai patrocinar a camisa do Corinthians essa próxima temporada. Faltam detalhes para que isso aconteça. E está para fechar o Neymi Wright também. Aê, meu Deus! Isso é uma novela que eu ouço. Não, mas está para fechar. Está para fechar. Anote aí, pode me cobrar, tá? Tá bom. Está anotado.